Casa Morati Mephisto Na lateral aqui, fiquei curioso com esse negócio Aqui tem um puxador, algumas informações aqui também, foi isso que eu fiquei curioso Selinho de importadora, tudo certinho Esse perfume, gente, olha, essa marca, aliás, esse perfume não, essa marca, Casa Morati É uma marca que existe desde 1888 Uma marca de nicho, antiga demais, também da Itália Esse foi um perfume que eu pedi pra eles, tá? Eu já conheço e eu amo Agora, esse daqui eu não conheço e foi uma surpresa Que é o Dotti Amalfi, inspirado na costa amalfitana A gente vai falar sobre tudo isso hoje Vamos primeiro então de Mephisto Cara, olha que linda apresentação Fala pra mim se isso aqui não é uma obra de arte Merece ficar na sua prateleira Parece um quadro, né? Parece um quadro artístico de fato Então esse é o Mephisto Puxador na lateral, muito fino Muito elegante Casa Morati Vamos lá Ah, esse aqui é o frasco icônico Lembrando que a marca existe Desde 1888 Isso aqui é clássico Perfumaria clássica Olha que coisa linda na parte de trás O detalhe da caixa também Tá? Eu já conheço o cheiro Eu amo Mas ele é o meu primeiro vidro De Casa Morati Eu não tinha o vidro ainda Esse é o vidro Lindo demais, tá? E essa parte artística aqui Eu acho linda Também na caixa Aqui na parte lateral Fala um pouquinho Sobre as notas dele Conta uma breve história E aqui tá escrito Um perfume italiano Com as nuances tradicionais E ricas Ricas Conhecidas Enfim Aqui ele explica um pouquinho De como é o perfume Fresco Azulado E tal Eu não vou olhar muito Pra gente poder ir na raça Aqui também E ele é um Eau de Parfum Tá bom? Caixa linda Apresentação sensacional Lembrando que você encontra eles Nos parceiros Que eu vou deixar Aqui embaixo pra vocês Tem por exemplo Na Luxury Brands Tem lá na DMG Store Também Do Marco Biad Loja Fisca em São Paulo Eu vou deixar pra vocês isso Na descrição Aqui do vídeo Tá bom? Casa Morati Meu primeiro vidro de Casa Morati Tô muito ansioso Vem comigo então Para as primeiras impressões Tá? Tradicional Formato De frasco Vamos lá Então ele vem com esse Esse plástico Eu vou tirar esse plástico aqui Pra ficar esse Esse detalhe aqui Pera aí Aí Pronto Casa Morati Esse detalhe aqui Muito bonito Icônico também Da marca Fica aqui Então vamos lá Para as Vou ficar na parte de baixo Aqui Esse negocinho Ele fica mais Aí ele fica preso certinho Vamos lá então Primeiras impressões aqui De Mephisto Faz muitos anos Que eu não sinto ele Eu só lembro Que quando eu senti Uma vez Eu gostei Esse é um perfume Bem antigo Da marca Ai 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 Já tô arrepiado Já tô arrepiado Com esse cheiro Caramba Caramba Ele está chegando Aqui De longe É um perfume Cítrico Um perfume Verde Maravilhoso A projeção É uma pancada Eu tô segurando De longe Aqui E tô sentindo Vem comigo Ah Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Uau 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 O cheiro Desse perfume É simplesmente Avassalador É simplesmente Incrível Pensa num perfume Branco Um perfume Clean Esse aqui Eu nem preciso ver As notas A gente vai olhar Mas assim Vou dar uma dica Pra vocês Já Se você Vamos começar Pela perfumaria De nicho Se você gosta Do Silver Mountain Water Da Creed E também Do O Long Cha De Nishani Você vai pirar Nessa fragrância Aqui Tá O Mephisto Ele segue Essa linha Cítrico Verde Só que Na perfumaria Designer A gente tem também Isso representado No Azarro Chrome No CK1 De Calvin Klein Só que Só que Hum Esse perfume Tá melhor Do que Esses outros Que eu mencionei Isso aqui Vai empatar Fácil Com o Silver Mountain Water Como o melhor Perfume Dessa categoria É uma fragrância Que tem muito O aspecto Assim De anos 90 Tá E também Um pouquinho De anos 2000 Nessa década É Usavam-se Muitos perfumes Assim Nessa vibe Esse cítrico Limpo Almiscarado Verde Branco Tá E é isso Que eu sinto aqui Só que Numa qualidade Suprema Talvez Como eu nunca Senti E também Talvez Digo que Pode ser Que ele até Supere O Silver Mountain Water Da Creed Cara Isso é uma coisa De louco Vamos ver as notas Dele agora Aqui Mephisto Vamos lá Me Eu escrevi tudo errado Me Aê Mephisto Claramente Cítrico Atalcado Bem como eu falei Para vocês Mesmo Bom Vamos então Aqui para as notas Dele Cítrico Na abertura Como eu havia Dito Limão Siciliano Limão de Amalf Aliás Bergamota E toranja Não sinto Muito Toranja Não pego Tanto Esse lance Assim Mais achicletado Mais docinho Talvez Pode ser Que tenha Eu estou Começando a Perceber Ela aqui Mas não Era Não é Tão Evidente Aí vamos Lá Rosa Claro Muita rosa Íris E lavanda Faltou Faltou Falar Aqui Que Essa rosa Ela é Muito Verde Também Então Tem Várias Notas Verdes Aqui Semelhante Ao que a gente Tem lá No chá Verde Tá Do Silver Mountain Water Por exemplo Ou do Próprio O Long Tá E essa Rosa É interessante Eu consegui Entender a Diferença Agora É uma Versão Uma Versão Do Silver Mountain Water Com Essa Nota De rosa Que não É tão Perceptível Nessa Fragança Aliás Eu acho Que nem Tem Essa Rosa Aqui Dá pra Sentir Muito E essa Rosa Trouxe Um lado Muito Chique Muito Brilhante Luminoso E também De fato Atalcado Eu achei Que essa Nota Mudou Essa Categoria De perfumes E honestamente Eu nem me Lembrava Que era tão Bom Assim O Mephisto É claramente Presente A rosa A pétala De rosa Muito Presente Mas também É claramente Presente A sensação Desse Orvalho Como se Fosse Você Pegar Um Buquê De rosa Com Muitas Partes De folha E você Dá aquela Borrifada De água Sabe De manhã Assim E tá Fresco Isso Entende Ou se Você Imaginar Um 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 Pé De rosa Você fala Uma árvore Um pé Um pé De rosa Sei lá Você imagina Essa plantação Que seja E com Esse lado Verde Com esse lado Orvalhado Como se fosse Uma manhã Ele é um Perfume Que tem Essa sensação De frescor Atalcado Não é uma rosa Injoativa É uma rosa Muito fácil De agradar E esse perfume Vai concorrer Inclusive Já Agora Com o Hetro Man Rose Como sendo Também O melhor Perfume De rosa Masculino Agora Mefisto Entrou Para Esse ranking Bom Na base Ele tem Musk De fato Muito Musk E muito Sândalo Também Isso é Fato Maravilhoso A rosa Muito presente Cada vez Mais E Super Hiper Master Natural Cara Olha Eu acho Que foi Uma das Rosas Mais Lindas E Mais Naturais Que eu Já senti Na minha Vida Inteira Então Mefisto Estou Muito Feliz Superou Muito As minhas Expectativas Eu lembrei Que eu gostava Dele Mas faz Muitos Anos Que eu Não Sentia Então Eu não Lembrava De tudo Isso